Nesse tutorial vamos ver como fazer o payload múltiplo de imagem com PHP. Então vamos criar um formulário para implementar o payload múltiplo de imagem. Só lembrando, você pode realizar o download do código fonte desenvolvido nesse tutorial através do link disponível abaixo do vídeo. Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Você que já segue o canal e você que está assistindo o vídeo pela primeira vez. Não esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos tutoriais. Combinado? Então vamos ao tutorial. O que vai ser implementado nesse tutorial é o seguinte. Por exemplo, temos aqui um formulário para fazer o payload de imagem. Então eu vou escolher aqui três imagens, abrir estas imagens. Então são três arquivos. Esses três arquivos eu vou fazer o payload para esse diretório imagens. Vamos ver então cadastrar o payload realizado com sucesso. Vamos ver se realizamos o payload das três imagens. Sim, o payload foi realizado, as três imagens já foram colocadas no servidor. Portanto, nesse tutorial vamos ver como implementar este upload múltiplo. Para começar, eu criei aqui um formulário básico. Primeiro eu coloquei a estrutura do HTML, Doctype, HTML, o cabeçalho. Em seguida comecei o body, coloquei um título, o payload, sendo este título aqui. Em seguida, eu estou utilizando a sessão para apresentar mensagem de erro ou sucesso. Para utilizar a sessão, eu inicializei ela aqui acima. O iniciar a sessão deve ser a primeira instrução da página. Para criar o formulário, inicializei a tag form, finalizei a tag form. Estou utilizando o atributo método, informando qual método que eu vou utilizar para enviar os dados. Action, para qual página que eu estarei enviando os dados. E como eu estarei trabalhando com imagem, para poder trabalhar com imagem no formulário, eu preciso colocar o entype multipartform data. Caso não tenha esse atributo, você não vai conseguir trabalhar com imagem no formulário. Em seguida, coloquei um label só para identificar, um label imagens. Então, sendo este label, agora eu criei o campo para escolher a imagem. Está aqui o input, type file, porque eu estarei trabalhando com arquivo. O nome do campo vai ser chamado arquivo. Como eu estarei trabalhando com várias imagens, eu estou criando aqui um array. E também, em função de estar trabalhando com várias imagens, eu vou utilizar o atributo múltiplo, porque eu vou fazer o upload de várias imagens. Em seguida, eu estarei criando o botão, o nome do botão sendK de imagem, type submit, porque é um botão, e o value, que vai ser apresentado o valor em cima do botão. Então, se eu estarei enviando os dados deste formulário para este arquivo, já vou criar, vou aqui, dar um ctrl N, selecionar arquivo do PHP, próximo, colar o nome que eu havia copiado, processa K de IMG, finalizar. E neste arquivo, primeiro eu vou verificar se o usuário clicou no botão, no qual botão? No botão chamado sendK de imagem. Estarei recebendo através do filter underline input. Se o usuário clicou no botão, então, qual método que eu estou utilizando para enviar os dados? É o método post. Qual é o botão? Então, aqui o nome do botão é sendK de imagem. E vou utilizar um filtro para indicar, para receber como uma string. Filter senitase string. E depois que eu receber o valor do botão, eu estarei atribuindo para esta variável o mesmo nome do botão. Agora sim, que eu estarei verificando se, cifrão, sendK de imagem, esta variável possuir valor, acessa este if. Agora, se não, vai acessar este else, vai ter a seguinte mensagem. Uma mensagem, erro ao realizar o upload, vou colocar dentro da tag p para colocar um style da cor vermelha, e estarei atribuindo esta mensagem para uma variável global. Em função de estar utilizando variável global sessão, então, eu preciso inicializar ela aqui acima, session underline start. Ao inicializar a sessão, agora sim, eu posso utilizar ela aqui abaixo. E depois, eu faço o redirecionamento para o arquivo index. Por exemplo, eu cliquei no cadastrar, ele acessou, ficou tudo em branco, porque acessou este if. Agora, se eu atualizar esta página, vamos ver o que vai acontecer. Erro ao realizar o upload, porque eu tentei acessar a página diretamente, sem clicar no botão cadastrar. Agora, neste if, eu estarei recebendo as imagens. E para receber as imagens, vou utilizar o cifrão files. Em seguida, eu vou indicar o nome do campo, qual é o campo, campo chamado arquivo. Já pego o nome do campo e vou atribuir para uma variável chamada arquivo. Vamos dar um var dump nesta variável arquivo, só para vocês verem. Var dump na variável arquivo. Vou agora no formulário, vou selecionar algumas imagens. Vou selecionar esta imagem, esta e esta, estas três imagens. A abrir, agora vou clicar em cadastrar. Então, eu recebi aqui o nome da imagem, em seguida o type da imagem, type. Em seguida o temp name, onde está o local temporário da imagem. Então, ele é um array, eu preciso ler estes dados. Então, agora eu vou criar um for para ler estes dados. Vou começar o for, em seguida vou criar uma variável cont para controle. Ela vai ser inicializada com zero. Eu vou executar este for, enquanto a variável de controle, ela for menor que o count, a quantidade de arquivo. Então, eu vou utilizar o count para ler um array. E o array é o arquivo. Toda vez que ele passar aqui pelo for, eu vou incrementar a variável cont mais e mais. E agora eu vou criar uma variável destino, que vai ter o destino onde vai ser salvo a imagem. A imagem vai ser salva no diretório imagens. Em seguida, barra. Então, eu preciso colocar entre aspas duplo. Em seguida, eu vou pegar a variável cefrão arquivo. E vou pegar qual posição. Vai ser a posição name, porque possui o nome da imagem. Então, eu pego a posição name, ponto e vírgula. Agora, eu preciso pegar também o variável de controle, porque ela possui qual imagem que eu estou. Se eu estou na imagem 0, 1 ou 2. Então, eu pego esta variável agora, controle. Agora, eu vou colocar um if para verificar se ele conseguiu fazer o upload com sucesso. E como eu vou fazer o upload? Eu vou utilizar move o upload file. Qual que seria a imagem? A imagem. Então, eu vou pegar o cefrão arquivo novamente. E vou pegar a imagem que está no local temporário. E o local temporário é temp name. Então, eu pego a posição temp name. E agora, eu também preciso informar qual posição temporária eu vou utilizar. Vai ser 0, vai ser 1, vai ser o 2. Isso está dentro desta variável de controle. Esta variável, conte. Então, eu simplesmente pego esta variável, conte, e coloco a posição. Destino. Para qual destino? O destino que está dentro desta variável. E este vai ser o destino. Caso eu tenha conseguido realizar o upload com sucesso, acessa este if. Agora, se não, vai acessar este else. E neste else, eu vou colocar esta mensagem de erro. Eu já colo aqui. Agora, de sucesso, eu vou colocar aqui também. Somente vai ser agora da cor verde. Precisamos agora criar este diretório imagens. Então, eu vou aqui na nossa pasta aula. E nesta pasta aula, eu vou criar o novo diretório. Então, vai ser imagens. Se vier ver aqui no NetBeans, é a mesma coisa. Vai ser o diretório imagens. Eu vou agora cadastrar novamente. Erro ao realizar o upload. Vamos ver por que que apresentou o erro. For. Arquivo. Faltou o name aqui. Então, aqui faltou o name. Destino está correto. O upload também. Vamos testar novamente. Selecionar aqui estas três imagens. Abrir. Cadastrar. O upload realizado com sucesso. Vamos ver se realizou o upload com sucesso das imagens. Portanto, o objetivo deste tutorial era apresentar como realizar o upload múltiplo. E já estamos realizando o upload múltiplo de imagem. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like e inscreva-se no canal. Clicando na foto abaixo. E também vai ter a sugestão de um tutorial e de um curso. Dê uma olhada lá no curso. Combinado? Combinado?